E um romance que mudou a minha percepção das coisas foi o Conde de Monte Cristo. E eu vi aquele personagem, o cara era rico, ele tinha sofrido bastante no começo da vida, mas depois ele começou a recompensar quem foi bom com ele e punir os que foram maus. Tem até uma frase que eu guardei, ele saiu da prisão, ele ficou rico, ele vai recompensar um cara que ajudou muito ele quando era jovem, que cuidou do pai dele quando ele estava preso e o pai dele morreu. Ele fala assim, agora adeus humanidade, adeus bondade, gratidão. Adeus a todos os sentimentos que alargam o coração. Substituir a providência para recompensar os bons, que o deus vingador ceda-me o seu lugar para punir os maus. Ele começa a vingança dele 23 anos depois que os caras tinham ferrado com a vida dele. E o cara era super inteligente. Como é ser casada com o Bruno? Exatamente isso, ele recita essas frases antes de dormir para mim. Olha amor, que elegante essa construção verbal. Mas é muito, muito, muito elegante. Mas eu gosto, piora. É sexy, né? É um mente de foda. E a gente já não dorme, faz outra coisa.